Música Destaques, você conferido a partir de agora, quatro notícias, a informação para você. Comércio de Marília funciona até as dez da noite desta sexta-feira, na expectativa de aumento do dia dos pais. No dia do pedestre, preocupação, o índice de atropelamentos tem crescido cada vez mais e não é diferente aqui em Marília. E o alerta de especialista, cuidado ao falar no celular e ao mesmo tempo atravessar ruas e avenidas. A festa de Santa Clara, começando nesta sexta-feira. E atenção, cadastramento biométrico deste sábado tem plantão especial das oito da manhã até uma da tarde no Fórum Eleitoral em Marília. No dia do advogado, data especial neste onze de agosto com atividades também especiais em Marília. A partir de agora, quatro notícias, a informação para você. Uma data que não pode passar em branco no Brasil, um país campeão na violência no trânsito. Neste dia oito de agosto é lembrado o dia do pedestre, o dia mundial. E uma preocupação cada vez mais maior aqui no Brasil. As cidades têm crescido, a área urbana é claro aumentada e a preocupação com o índice de atropelamentos. Não é diferente aqui em Marília também. Por isso, um alerta nesse dia do pedestre. É, mania falar ao celular e atravessar ruas e avenidas? É preciso cuidado. Especialista dá a dica. O risco que o pedestre corre, ele é tão perigoso quanto o que o motorista corre. Por quê? O pedestre está transitando, ele está no meio da rua. Tudo bem que muitas vezes na calçada. Porém, a calçada também tem esses riscos de esbarrar em alguém, se tacar no poste e cair num buraco. Porque você está olhando totalmente para o celular. E na travessia, ele também se torna muito perigoso, porque a pessoa não tem noção do que está acontecendo. Então, se ela não está olhando para o trânsito, ela às vezes nem percebe que está atravessando uma via, está no celular e acaba acontecendo um acidente. Então, o pedestre também tem as mesmas regrinhas dos motoristas. A diferença é que o motorista está dirigindo o veículo e ele vai estar dirigindo o seu próprio corpo, porque é mais perigoso, porque ele não tem proteção de nada. Então, o pedestre tem que estar atento realmente a tudo que está acontecendo ao seu redor. O trânsito, ele exige total atenção. Então, o pedestre com o celular também é errado, porque ele corre vários riscos. Ele, além do trânsito, ele tem outros riscos que ele pode correr, como de um assalto, um roubo no meio da rua, que ele não está olhando para quem está perto. Então, ele não percebe o que está acontecendo. O pedestre faz parte do trânsito. E, neste Dia Internacional do Pedestre, o alerta está dado. Destaques do momento. Comissão do Congresso aprova a LDO 2020 com salário mínimo de R$ 1.040,00, sem aumento real. Seria, a partir do dia 1º de janeiro de 2020, R$ 1.040,00, sem aumento real. Plantio de milho aumenta 4%. Exportações de carne de frango crescendo 6%. A Azul, empresa aérea que atende Marília, tem lucro de R$ 346 milhões no segundo trimestre. Depois de prejuízos, a Azul tem lucro. Isso é importante. Falta também modernização para o transporte aéreo na região de Marília. E, atenção, Receita Federal abrindo consulta a mais um lote de restituição do imposto de renda. O dinheiro estará liberado a partir do dia 15. Destaques da economia do modelo. E falando-se em economia, o comércio de Marília dá expectativa de aumento das vendas do Dia dos Pais, aumento das vendas. Aliás, lojas estarão abertas nesta sexta-feira até às 10 da noite e no sábado até às 5 da tarde. Aqui no estúdio, José Augusto Gomes. Ele é superintendente da Associação Comercial e Industrial de Marília. Guto, boa noite. E o nosso comércio está todo preparado para receber esse público consumidor de Marília, da região, para que eles realmente possam fazer uma grande festa em nosso comércio, fazendo as compras dos presentes, as suas compras do dia a dia também. E, com isso, nós temos aí, como você disse, um horário especial de funcionamento do comércio, onde ele estará atendendo na próxima sexta-feira até às 22 horas e no sábado até às 17 horas. Isso para que o consumidor tenha um tempo maior para escolher o presente do papai. E também lembrando que o comércio de Marília tem todo um viés de facilidade para o consumidor, sendo que nós temos os shoppings, galerias, nós temos os corredores comerciais, não só da zona norte, leste, oeste, da zona sul de Marília e da área central. Então, é a cidade como um todo preparada para receber esse público consumidor. O que mais se dende em termos de presente para o dia dos pais, Guto? Olha, no período do dia dos pais, muitos artigos são vendidos, entre eles, camisas, ou seja, vestuário, de uma forma geral, os eletrônicos também, perfumes, canetas, ou seja, os pais, de uma maneira geral, eles são mais simples, os pais são mais humildes, mas eles acabam recebendo grandes presentes de seus filhos. E isso acaba realmente movimentando aí, incentivando o consumidor às compras. Bem, o momento não é bom da economia nacional, do mercado de trabalho, mas os comerciantes têm criatividade para atrair ao máximo o consumidor. E aí, Guto? Olha, realmente, você falou a palavra-chave. O comerciante, ele tem que a todo momento colocar em prática a sua criatividade. Nós estamos numa semana diferente, porque, em primeiro lugar, nós temos o quinto dia útil, o pagamento dos salários, então tem muito dinheiro circulando nessa semana no comércio de uma forma geral. Nós temos aí uma queda de temperatura. Essa queda de temperatura pode facilitar com que os comerciantes aproveitem aí para vender e colocar em promoções especiais aí o que resta ainda de artigos de inverno. Isso faz com que realmente haja uma mobilização, uma movimentação não só para presentes, mas aproveitar o momento aí para artigos de inverno. E, de uma forma geral, a associação comercial preocupada com a influência e também uma maneira de premiar os consumidores, de uma forma geral, nós temos a campanha Sorte Grande no Comércio de Marília, ou seja, todos os consumidores que comprarem em nosso comércio, a cada R$ 50,00, ele pode ativar um cupom de forma eletrônica e, dessa maneira, concorrer a carros, motos, iPhones, vale-compras, ou seja, uma série de prêmios aí que vai fazer com que o consumidor seja premiado por escolher o nosso comércio. Existe um índice em termos de otimismo, melhoria das vendas em relação à mesma data do ano passado? Olha, Zé Henrique, nós estamos trabalhando aí com uma expectativa de um volume maior de vendas de 6% em relação ao mesmo período no ano passado. Isso porque o Dia dos Pais, esse ano, ele acabou juntando esses diversos fatores que eu citei e isso acaba estimulando o consumidor a vir às compras. Ainda mais que agora nós temos aí o momento em que o governo federal está liberando um percentual do fundo de garantia, ou seja, R$ 500,00 do fundo de garantia e do PIS também, valores do PIS, que serão disponibilizados aos trabalhadores brasileiros e, com isso, acaba criando uma motivação para que o consumidor quite seus débitos no comércio ou que se transforme esse recurso em compras. E isso tudo pode repercutir no aumento de vendas comparado ao aumento do período do ano passado. Dia dos Pais, mais algum destaque? Guto? Olha, é importante ressaltar que a cidade de Marília está em festa, então aproveite as promoções, o comerciante está preparado para receber o consumidor, compre o presente do seu pai, Marília, que com certeza vai fazer o seu pai feliz e vai movimentar a nossa economia também. Bem, inadimplência ainda é um problema grave de Brasil, a inadimplência vem crescendo exatamente pela dificuldade do mercado de trabalho, como que está a realidade no comércio marilense? Olha, a nossa inadimplência aumentou, mas ela não é um índice tão assustador como em outros centros comerciais que a gente tem observado. A inadimplência em valores financeiros, ela representa hoje um pouco mais de 18 milhões de reais, isso é recursos dos últimos cinco anos que não foram pagos e corrigidos. E cerca de 25 mil CPFs que estão no banco de dados do SCPC, CPF esses de pessoas que compram na nossa cidade, ou seja, são consumidores de Marília e da região que compram e acabam não pagando e tem seu nome inserido no banco de dados. Mas ainda é um índice menor do que em outras regiões que esses índices aumentaram de forma assustadora. O comércio de Marília ainda está controlando muito bem essa questão inadimplência, o desemprego existe no país como um todo, apesar de Marília ser uma cidade privilegiada, de ter uma diversificação na economia, pois nós temos um comércio forte, uma indústria forte, uma área de prestação de serviços, seja na saúde, seja na educação, muito fortes, isso acaba fazendo com que o impacto do desemprego seja menor. E o nosso comércio acaba sentindo menos do que outros comércios. Então, a inadimplência também, porventura, se comparada a outras regiões, é menor também. Bem, há uma concorrência do comércio tradicional, nacional, em relação à novidade, que é a tecnologia, o comércio online. A criatividade aí tem que valer também. É isso, Hugo? Exatamente. Principalmente, existem alguns artigos que não tem mais como concorrer, né? Mas o comerciante, ele vem buscando de uma forma diferenciada utilizar-se dos meios eletrônicos também para divulgar os seus produtos, seja pelas redes sociais, seja para vender através do e-commerce. Então, da mesma maneira que ele passa a ser um concorrente, nós temos o mundo aberto para concorrer com os nossos comerciantes, eles também, com muita criatividade e muitos comerciantes, têm que explorar esses caminhos aí para que ele seja mais uma fonte de venda dentro da sua empresa e, com isso, acompanhando as inovações e vivendo aí e mantendo com que a sua empresa seja perene no mercado. Muito bem. Obrigado, José Augusto Gomes, superintendente da Associação Comercial e Industrial de Marília. Comércio de Marília, portanto, desta sexta-feira funciona até às 10 da noite e no sábado até às 5 da tarde, em razão exatamente da expectativa de vendas, aumento das vendas por causa do Dia dos Pais. A importância da data foi comentada. Destaques do momento. NEC, o Ministério da Educação, vê sabotagem. Em sites do FIES, o financiamento estudantil e ProUni, Tribunal Superior do Trabalho, dá a primeira decisão para trabalho intermitente. MRV, a construtora, inclusive com unidade aqui em Marília, tem lucro de R$ 190 milhões no segundo trimestre. Uber divulga prejuízo mundial. Atenção, prejuízo de R$ 5 bilhões no segundo trimestre. deste ano. E ainda como destaque, o destaque que vem de Brasília com relação à OAB. O ministro Moro pede à Procuradoria-Geral da República que investigue presidente da OAB por calúnia. E atenção, cadastramento biométrico obrigatório para os eleitores de Marília, visando as eleições municipais do ano que vem. O cadastramento continua no Fórum Eleitoral, Avenida Brasil, esquina com a Rua Paraná, e é obrigatório para os eleitores. Deste sábado, mais um plantão eleitoral, das oito da manhã até a uma da tarde, exatamente no Fórum Eleitoral, como destaca Marcel Estoco, da Justiça Eleitoral de Marília. Ele fala por telefone. Marcel, boa noite. O cartório eleitoral montou um posto itinerante no Marília Shopping, tá? Essa novidade, essa praticidade para os eleitores marilhenses que vão lá fazer suas compras, ter momentos de lazer com a família, já pode resolver sua situação eleitoral no Marília Shopping mesmo. É só levar um documento de identificação com foto, um comprovante de residência, das 10 às 19 horas, o cartório eleitoral está com essa estrutura montada lá para facilitar a vida do eleitor. Recentemente, nós alcançamos um número de 53%. Nós consideramos ainda uma procura baixa ainda. Pela estrutura que a gente tem montada aqui, está havendo falta de comparecimento de eleitores. Então, a gente pede mais uma vez, encarecidamente, que o eleitor venha ao cartório. Para quê? Para que não ocorra filas no final do período. Lembrando que o cadastramento biométrico vai até dia 19 de dezembro em Marília. Então, os eleitores que vierem agora serão prontamente atendidos e evita aquele tumulto no final do período. Reforçando mais uma vez, um documento de identificação pessoal com foto, um comprovante de residência recente, e se a pessoa tiver o título, ela traz também que agiliza muito mais o atendimento. Só lembrando o horário de atendimento aqui no cartório, das 9 às 18 horas, de segunda à sexta-feira. E o nosso posto itinerante, que vai funcionar até 15 de agosto, das 10 às 19 horas. Muito bem. E neste sábado, então, plantão do Fórum Eleitoral, no Fórum Eleitoral, das 8 da manhã até a 1 da tarde, para o cadastramento, Avenida Brasil, esquina com a Rua Paraná. Daqui a pouco, a festa de Santa Clara em Marília, e um evento importante na área jurídica e também arquitetura e engenharia. Já, já.